No pain, no gain, never stand down, made our own way Depois que as cartas foram colocadas de novo As cartas nossas foram adicionadas aos pacotes Então elas já foram unidas O nosso foco é tentar tirar o Ted Pra gente fazer um teste e tirar o Ted Talvez o Ted eventualmente botar ele no deck Eu ia ficar bem feliz tentando botar ele no deck E talvez tentar tirar também o Full ali Que é aquela carta com o World Equilibrium Pra gente poder testar ela mais pra frente Ver como é que ela funciona Beleza? No mais aí não tem nem outra carta que nos interessa E as Elites, né? É claro São as 4 cartas que mais nos interessa Porém eu não tenho muitos pacotes não Eu tenho 205 pacotes de Elites normais 4 desses de novidades 4 Elites que eu não vou abrir hoje Porque não compensa 11 da Academia 1 do Atebrada Lendária E 11 desse de Ariane Que é o que eu vou começar agora Que é o que menos chance tem de vir em coisa boa Vou abrir 10 logo aqui de cara Tá, como eu falei Não veio nada Nada, nada, nada de bom Nenhuma Lendária Nem nada de bom Beleza Volto aqui Opa Saí sem querer Ok Vamos agora pra esse pacote Temporada Lendária Temporada passada, né? Vai que a gente tira alguma coisa de muito bom aqui Nada, velho Sério isso? Sério? Não veio nada? Nada? O jogo não quer Que a gente tire coisas boas hoje Bom, aqui pra esses 11 pacotes da Academia Que tem chance de a gente tirar aquelas cartas exclusivas Que são só desses pacotes aqui Que não dá pra serem craftadas Né? Uma delas a gente tirou aqui Só que não dá pra abrir Porque a gente tirou uma Lendária Ah, maravilha Tá, ok Vamos lá Ted, 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 Ted Boa! Boa! O full! Conseguimos o full! Maravilha! Boa! Uma das quatro que a gente queria A gente tirou Maravilha Certo? Sobrou aqui Vamos abrir esses quatro da Novidades E Nenhuma Lendária Tiramos só uma Lendária até agora Foi justamente aquela que a gente mais queria Então agora vamos pros pacotes Elites normais aqui Dá pra abrir muito pacote aqui Vai que a gente tira alguma coisa de bom Nada Não vou nem olhar ali pra baixo Porque não veio Lendária Então também não me interessa Ok Nada, nenhuma Lendária Ah, nada, velho Sério isso? Nossa, velho Eu tô azarado hoje Aí, finalmente Uma Lendária Podia ser uma Elite E Sério isso? Sério que veio essa Lendária? Ah, achei que ia vir mais alguma coisa muito boa Tá, nada Nossa, velho Pô, tô mó azarado hoje, né? Duas Lendárias só Só duas Ó Não vem nada, velho Nada, nada Meu Deus Que azar, velho Vai aí, duas Você, o que que é? O Abysk Knight O que eu quero com o Abysk Knight? O que que eu quero a bota pro roxo? Cara, me vem o Ted Por favor Nada Daqui a pouco deve estar acabando meus pacotes E ele não tirou nada Pô, tiramos uma das cartas novas O Coelhinho Que tá a doença Nada Nada Ted, 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 Ted Ah, Dragão da Terra, velho Que raiva, velho Aí, vamos lá E Ted Tá, mais uma calamidade Não Achei que eu irei emplacar aqui um monte de Lendária vindo junto Opa Ted Que raiva, velho Opa, mais uma chance Eu tava reclamando que tava vindo ele Tava vindo o Lendária Agora tá vindo Tá com o vermelho, velho Acabou os pacotes Não, cara Não tiramos nada, velho Nada de bom, velho Nada Só o Full Somente o Full A gente conseguiu tirar, velho Nossa, mano Conseguimos tirar o Full Que eu quero muito poder testar, velho Ainda mais porque ele tem o Evacuar E tem esse World Equilíbrio Cara, isso vai ficar, nossa Muito interessante Porque em um certo ponto A partir de um certo momento O custo dele nivela Ele sempre vai custar 4 Porque ele vai Tu vai sacrificar ele Se ele fizer isso, né Tu sacrifica ele Ele aumenta o custo Quando ele chegar em 5 Na hora que você colocar Ele vai nivelar Ah, não Ele não nivela o dele, não Ele nivela dos outros Hum Sou com algumas ideias interessantes aqui Hum Tem umas paradas muito legais Que dá pra fazer aqui Porque ele vai nivelar sempre pra 4 Ele nivela as cartas da sua mão Né Então Se você tiver Por exemplo Num deck amarelo com azul Em que você tem a Feiticeira Arcana E o livro Eles sempre vão custar 4 Eles não passam no custo 4 E mais o TED Nossa Nossa Ficou muito interessante De repente o negócio ficou interessante Pra caramba Hum Legal Quando é que o torneio tá aberto? Abre Amanhã Ao meio dia Maravilha É Amanhã ao meio dia Não Amanhã a uma da tarde Beleza Então Já sei o que eu vou fazer amanhã a uma da tarde Espero que vocês não gostaram desse vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Tamo junto, galera Falows E fui Tchau Tchau